Eita moreta, daquele jeito, ó, passa-me, pô, 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 isso é bondido, gato feio Eduardo, Eduardo, tamo junto e me cura E começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio do uniforme e quando apareceu já ratejou legal E se lembra nosso ensino fundamental Na preliminar vai gostoso, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gostoso, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Matéria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Bora meu parceiro, Faião Mix, o Vem do Braco Baqueiro e Jeito, alô Wellington Júnior, João Pedro Cedês, DLC de voação E começou a portaria E como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu E se lembra nosso ensino fundamental Na prelimina vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gostar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Bateria de hoje, sexo na treta Meu parceiro aqui, meu parceiro B, trai com os cu de 8 dias, parece um aí, montes, daquele modelo, parecinha junto junto, alô, bolso, pegação, tamo junto, para meu parceiro Frauber, vulgarites, o melhor de Campina Grande, meu parceiro Nuno, PM, Abanjato, alô, BN, posto, tamo junto e mechurado. Ai, daquele jeito, cego, cego, uva de madeiro, mandado e uva de graça, meu parceiro Jonta, tamo junto, assim ó, quando eu passo de raiu, essa novinha gosta, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça, ela não gosta de cavar o sol da minha raiu, e quando eu chego no piseiro eu digo assim, ela gosta de gasolina, rei do paredão. Mas ela gosta de se vire, mas ela gosta de gasolina, mas ela gosta é de gasolina, quando eu ligo, meu paredão, a novinha fica louca na pegada do aquele, respira na pegada do patrão, e quando eu chego na carroça eu digo assim, E ela gosta de gasolina, nada é mais gasolina, e ela gosta de gasolina, nada é mais gasolina. Ó, um moleque canal gravizão, tamo junto e mechurado, DJ Pio Pio e também, rádio Cio, daquele jeito, a nossa TG rebaixada tamo junto, assim ó, e quando eu passo na raiu, essa novinha gosta, só porque raiu, quando tem raiu, só tem carroça de boa, da roça e a novinha vem a gasolina, e aí já vem aqui, e quando eu chego na raiu que eu digo assim, E ela gosta de gasolina, mas ela gosta é de gasolina, e ela gosta de gasolina, quando eu ligo, meu paredão, a novinha fica louca na pegada do patrão, e era assim, E quando eu chego na raiu que eu digo assim, ela gosta de gasolina, nada é mais gasolina, mas ela gosta é de gasolina, nada é mais gasolina. Mano meu patrão, tudo revestimento, tamo junto e misturado, alô Gabriel, do era 18k, tamo junto e misturado, escondo sonho e acessório, alô escondo revestimento, tamo junto. E aí E aí Repetiora o novo, naquele jeito, passando e popopou, eita muestra, e aí Jay, não tá pegada nessa aí não, pô, toca aí pô, assim ó, isso aí papai, agora aceitou viu, calma aí Mark Motto, calma aí Mark Motto, Música 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 Calma aí, pai, homem, só cagadinha nos bares, hein? E na hora do amor é assim, apaga tudo Vai, homem, que tá ligando, carregando nos bares Apaga a luz, apaga tudo Que é isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga tudo Que é isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Que é isso, amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que mais amor Olha meu parceiro Tiago em CDs Vem cá Tiago em CDs, bata aqui os bates pô Alô, Tiago em CDs, tamo junto DJ Piu Piu de Itambé Meu parceiro Rádio CDs Atualizada em Morava o país Tamo junto, tripinho mp3.net Divulga aí meu parceiro Bugi do Cavaco O Araguano estourado Tamo junto e me churado Aê Maquimoto, calma aê Maquimoto Hoje tem um negócio aqui na minha garganta Que tá cheio de curso Vou chamar meu parceiro Dodô Pra só pagar comigo Vai Dodô Essa conta me deixar Não vou economizar Vou duvar a noite inteira Eu vou Vodica não vai durar Vou beber até cansar Vou cair da bagaceira Eu vou A resenha é na minha chora Diz que na direita Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado fora Carina pra beber Eu tô inventando agora É sensa de prazer E a resenha é na minha chora Diz que na direita Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado fora Carina pra beber Eu tô inventando agora Carina pra beber Carina pra beber Eu tô inventando agora E a resenha é na minha chora Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado fora Carina pra beber Eu tô inventando Eu tô inventando agora A melhor parte é essa daqui Segura aí Então agora que cê sabe Que hoje é tudo nosso Tudo nosso Botando duas e essa nave Que hoje tem show de fogo Show de fogo Me traz energia Tupo essa madrugada Mesmo sendo um tesouro Eu não tô varendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga Era as mimicia Reborando essa bunda Pro lado e pro outro Mistiga mostrando a calcinha Minhas anas É até de manhã Então cola comigo Vem dar um pedido Seu Dom Luan Errando tudo e cantando Todo jeito Hoje eu tô no melhor Quer ser cantor Isso aqui é bom do Gato Preto Daquele jeito Bora meu parceiro Zé Piscina Curitiba Meu parceiro Marco de Apertura Tamo junto Daquele jeito Rádio CDs Realzinho CD Uma Daquele jeito Repetora o novo Pra tocar no paredão Oh Calma aí Maquimosa Calma aí Maquimosa Ai Isso é bondido Gato Preto Conheci uma novinha Que logo gamou na minha Pediu para mim Dar uma sentada Parei calma aí menina Já que tá estressadinha Vem me dar um sentadão De graça Conheci uma novinha